E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do RPG Maker. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando e eu estou aqui pessoal, como vocês já puderam ver pelo título do vídeo, pra apresentar pra vocês uma ferramenta pra deixar os jogos de RPG Maker VX Ace de vocês online. Ou seja, vocês vão poder agora tá criando MMO RPGs no RPG Maker VX Ace, lembrando que só funciona no RPG Maker VX Ace, que é através dessa ferramenta que o Forgeron que tá sendo desenvolvido pelo Terabin do blog Fort Tabern, que foi o inscrito Marcel Carvalho que me falou dele, por causa que eu nem sabia da existência desse projeto aqui, né? Por causa que, tipo assim, muita gente já tinha entrado em contato comigo perguntando Fernando, como é que dá pra deixar o jogo de RPG Maker online, não sei o que. E eu sempre respondia que, tipo, até dava, mas através de Net Plays, que eram, como eram chamadas as scripts, antigamente você tá tentando colocar o RPG Maker online, só que a maioria deles eram super bugados, né? Pelo menos na época que eu mexi, isso aí, 2009, 2010, ainda tava começando muito essa coisa do jogo multiplayer online. Então, assim, era muita coisa bugada ainda, não dava muito certo as coisas e tal, e aí, tipo, eu acabei, eu tentei usar uns dois ou três, acabava que nunca dava certo, e aí eu acabei desistindo e nunca mais vi, nunca mais procurei saber, e achava que nunca ia dar certo um negócio desse. Mas tem um projeto agora, o Forgeron, né? Que tá super bem feito, né? A Terabin tá usando C Sharp, a linguagem C Sharp C++ junto com a Ruby, do RPG Maker BXS, então tá, tipo assim, um negócio bem bacana de estar se fazendo. Não é um negócio fácil, né? Então, tipo assim, eu não vou tá explicando tudo sobre o Forgeron nesse vídeo, até porque é impossível, por causa que, tipo assim, pra você tá modificando o mapa no programa já é, tipo assim, um programa não, um servidor de um jeito, do modo geral, já é mais, não é mais complicado, mas exige uns passos a mais pra você tá mandando pro servidor, aquela coisa toda. Então, tipo assim, não é uma coisa simples, assim, de você, tipo, abrir, editar e já vai tá tudo funcionando certinho, como você quer, e, tipo assim, não é assim que funciona. Então, por isso que, tipo assim, dependendo da aceitação desse vídeo, que eu vou tá mostrando mais a vocês a ferramenta, apresentando a vocês a ferramenta, que tá mostrando pra vocês como deixar, pelo menos, em rede local, né, o jogo de vocês, dependendo da aceitação desse vídeo, talvez eu comece uma série de tutoriais dessa ferramenta aqui do Forgeron. Lembrando que eu vou pedir pra vocês que tenham um pouquinho de paciência, por causa que ainda tô aprendendo um pouco com a ferramenta, certo? Eu já descobri algumas outras coisinhas, eu tô mexendo com ela umas, sei lá, umas 5, 6 horas. Eu já descobri umas coisinhas, né, tipo assim, pelo menos como deixar em rede local, como alterar algumas coisas. Então, tipo assim, eu ainda tô aprendendo. Então, tipo assim, tem um pouquinho de paciência comigo, por causa que aí, tipo, mais pra frente eu vou aprender mais coisas, e aí eu vou tá conseguindo ensinar pra vocês bem direitinho, certo? Então, vamos começar aqui, gente, vou tá apresentando pra vocês o Forgeron. Então, tipo assim, essa página aqui que vocês tão vendo, vai tá aí no link na descrição, pra vocês estarem baixando. Aqui tem meio que um tutorialzinho pra você, como tá rodando já o seu servidor. Eu vou me basear um pouco nesse aqui, só que eu vou um pouco além. Igual eu falei, eu vou tá ensinando a vocês também, como tá deixando, pelo menos em rede local, por causa que... Aqui ele explica só pra, tipo assim, tá rodando o servidor, mas não quer dizer que, tipo assim, seus amigos vão conseguir acessar nem nada disso. Até porque, tipo, se você tem uma rede local na sua casa, rede local seria o quê? Vamos supor, se você tem pelo menos dois computadores conectados através de um roteador, ou se você tem um computador e um celular conectados pro Wi-Fi na sua casa através de um roteador, você já tem uma rede local. Então, tipo assim, por que, por causa que você tem um roteador, isso aí já buga demais. Qualquer coisa que você vai tentar fazer, tipo, colocar online, por causa que vai ter conflito de IP, vai ter um monte de coisa, tipo, fazer coisa online é um inferno. Eu falo isso por causa que eu já tentei ter servidor de Ragnarok, eu já tentei ter servidor de... Servidor não, eu já tentei ter rádio online. E, tipo, e todos esses negócios exigem que você tenha, tipo, ou uma VPS, que é um Virtual Private Server, né? Tipo, um servidor mais ou menos dedicado, semi-dedicado, ou um servidor dedicado pra tá funcionando direitinho, por causa que tem esquema de IP, e dá pra fazer uma conexão melhor e não sei o que. Então, tipo assim, se você tentar fazer isso do seu PC, né? Tipo, distribuir online pro mundo, através do teu PC, tipo, vai dar um trampo louco, você vai ter que fazer através de ramache e não sei o que. E também não fica legal. Então, tipo assim, não é interessante vocês estarem usando se vocês tenham uma rede local em casa, né? O ideal é vocês estarem, sei lá, comprando uma VPS, logando, ou vendo... Servidor dedicado é caro pra cacete, né? Então não compensa muito. Então, tipo assim, mas se você tem uns amigos que, tipo assim, de vez em quando vão na sua casa e vocês querem jogar um jogo de RPG Maker online, que seja, através desse videozinho aqui, vocês já vão estar conseguindo pelo menos deixar ele, através de uma rede local, vocês vão estar conseguindo jogar. Certo? Vocês não vão estar fazendo nenhuma alteração no jogo como tá, vocês vão ter que estar jogando o jogo como tá. Mas já vai estar mais, tipo, como pode dizer, já vai dar pra vocês brincarem um pouquinho ali, certo? Então vamos lá. O que vocês vão ter que estar baixando? O próprio Forger, que no caso é, vocês vão estar vendo aqui nesse link aqui, vocês vão estar baixando o Forger. O C Sharp Visual Studio 2010, pra vocês estarem alterando algumas configurações do servidor. E o C++ também, por causa disso. Esses dois aqui, vocês vão estar usando mais pra alterar algumas configurações do servidor. O Forger, pra vocês, obviamente, estarem baixando a ferramenta. E o RPG Maker VXX, pra vocês estarem modificando o jogo em si, né? Fazendo os mapas, fazendo os monstros, aquela coisa toda. É, igual eu falei, só funciona no VXX, se não funciona no XP, não funciona no VX, não funciona no MV, não funciona em nenhum outro RPG Maker, que não seja o VXX. Né? Pelo menos essa ferramenta, o Forger, eu não sei se tem outros netplays por aí, que devem ter, por outros RPG Maker, mas eu sei que o que funciona aqui, o que deu certo comigo, o Forger, então eu vou estar explicando aqui pra vocês o Forger. Beleza? Então vocês baixando esses três aqui, tendo o VXX instalado, vocês já podem estar começando a... a brincar um pouquinho aqui no Forger, certo? Então vocês baixando, vocês vão estar vendo com essa pasta zip aqui, né? Esse Forger, o Master Zip, vocês deszipando ele, vocês vão entrar direto nessa pasta aqui, eu coloquei uma pasta dentro de outra pasta, porque, sei lá, tem problemas com até isso. E aí vocês entrando aqui dentro, vocês vão estar vendo que vai ter, tipo, cinco pastas desse Redmi aqui, que eu ainda nem tentei acessar, nem sei se dá, porque eu tenho uma extensão totalmente diferente. Mas enfim, tem essas cinco pastas aqui, que no caso o cliente é a pasta que você vai estar mandando pros seus amigos, pra quem você quer que seja, quem jogou já, joga online, sabe que cliente é a pasta, tipo assim, do usuário, certo? E no caso aqui, eu serve o game pra vocês estarem executando o jogo, e também o projeto do RPG Maker, pra vocês estarem modificando o jogo como vocês quiserem, certo? Aí tem essa editor aqui, que tecnicamente eu não sei pra que serve, acho que é a configuração avançada, né? Do... Aqui do... do servidor, do jogo em si, isso aqui eu não cheguei a mexer, eu também não vou estar explicando nesse vídeo, talvez futuramente eu... eu comece a explicar. Esse forjar um DLL também é pra vocês estarem modificando essa DLL que tem aqui, esse forjar um ponto DLL, também é pra usuários avançados em C Sharp, eu acho que tá usando essa linguagem aqui, C Sharp, mas eu não tenho certeza direito. Então, tipo assim, eu também não vou estar explicando, por causa que eu não sou nenhum profissional em nenhuma dessas duas linguagens, eu particularmente odeio programar. Eu entendo uma coisinha ou outra, né? Mas assim, eu particularmente odeio programar, então eu também não vou estar mexendo nisso aqui por enquanto. E também é a mesma coisa que esse game mexer aqui, que no caso serve pra vocês estarem editando, esse game mexer aqui do padrão do RPG Maker VXA, certo? Então, essas três pastas aqui vocês não vão estar mexendo, a menos que vocês entendam mais ou menos de programação, vocês saibam o que vocês estão fazendo, mas não vai ser o foco aqui desse vídeo, e também nem dos meus tutoriaizinhos que porventura eu venho a fazer, certo? E aqui tem a parte do servidor, que nada mais é pra você estar rodando o seu servidor, e você estar conseguindo fazer com que seus amigos acessem o seu jogo. Então, tipo assim, vocês estão vendo que tem um zilhão de coisas aqui, mas, tipo assim, é bem simples de você estar colocando o seu servidor pra rodar. Vocês vêm aqui nesse forjar um server.exe, vocês dão um enter ou cliquem duas vezes, e aqui ele vai começar a rodar o seu servidor. Isso aqui não é vírus nem nada, tá? Aqui tá o forjar, isso aqui, carregando os itens, carregando os mapas, ok? Pronto. Aqui tá falando que o acesso de administrador que tá atribuído a essa conta de teste aqui, isso aqui é muito importante vocês estarem alterando, certo? Depois de vocês terem criado sua conta, etc., isso aqui dá pra alterar através do Visual Studio, que eu vou estar explicando em um vídeo mais pra frente, né? Igual falando se eu chegar a fazer o tutorial desse forjar aqui. Lembrando que depende da aceitação desse vídeo aqui. Então, se vocês querem, falem pra mim, né? Não, a gente quer, é sério, isso aqui, né? Beleza, então isso aqui eu vou estar explicando futuramente. É simples até de estar mexendo, mas não vai ser o foco desse vídeo por enquanto. Então, beleza, gente, isso aqui já tá o seu servidor rodando através desse pequeno, esse pequeno CMD aqui. Então, isso quer dizer que você já pode mandar pros seus amigos, pode mandar pros seus amigos no Japão, na Itália, na China, na, sei lá, pro outro país, na Índia, e todo mundo vai se conectar no seu jogo, e aí todo mundo vai ficar feliz, vocês vão poder brincar, não sei o que, blá, 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 não. Não quer dizer que só porque o seu servidor esteja rodando você vai conseguir fazer isso. Lembra por quê? Por causa que eu falei que coisas online são um saco pra configurar, ainda mais se você tiver um roteador. É por causa disso que você não vai conseguir ainda. Mas fiquem calmos aí, que eu vou estar explicando como ele tá fazendo isso, beleza? Então, beleza, tá aqui seu servidor rodando já bonitinho, você pode esquecer um pouquinho dele. E agora a gente vai vir aqui pra parte do cliente e vai estar entrando dentro do projeto do RPG Maker VXS pra estar editando. Aqui vocês vão estar vendo que tem, tipo assim, um zilhão de mapas, por causa que essa parte aqui, esse projeto aqui, tem a ver com o projeto, o jogo que o, que o, é Tabernão, qual que é o nome dele mesmo? Que o Terabin, eu tava confundindo o nome dele com o, com o do Fábio, que o Terabin tá fazendo, que é Wing of Insadventry, então, ou seja, ele tá usando essa ferramenta aí que ele tá desenvolvendo pra estar fazendo o jogo dele também, e também que ele tá disponibilizando os dois, assim, meio que simultaneamente. Né, então, essas aqui são partes do jogo dele, então, vocês tão vendo que por causa disso tem um zilhão de mapas. E tem um zilhão de mapas por quê? Por causa que, pelo que eu tava vendo, esse, esse Forgerun, ele tem um pequeno, não diria probleminha, mas ele tem um, uma questão com o tamanho de mapas, né, ou seja, você não pode fazer mapas maiores do que 20 por 15, deixa eu entrar aqui, você não pode fazer mapas maiores do que 20 de largura por 15 de altura, não sei porquê, se alguma limitação do C Sharp, se alguma limitação do C++, eu não sei porquê, mas o Terabin, ele falou que mais pra frente ele vai tentar liberar pra você fazer mapas maiores, então, tipo assim, se você quer fazer um mapa, sei lá, grande, tipo assim, se fosse fazer um mapa 100 por, sei lá, mapa 100 por 45, mapa 100 por, não, tem que fazer, vamos explicar por 5, mapa 100 por 75, digamos, você vai ter que fazer 5 mapas, desse tamanho, 20 por 15, e aí você vai ter que estar teletransportando um pro outro, através dos eventos aqui, certo? E igual eu falei, não adianta você estar criando eventos de teleporte, nem nada do tipo, por causa que o servidor não vai reconhecer, por causa que, igual eu falei, não é tão simples de mexer com o Forger Run, e eu ainda estou aprendendo direitinho de como está mexendo, tudo certinho, e aquela coisa toda, então eu vou estar explicando pra vocês em um próximo vídeo, certo? Então, é natural que eu não vou estar explicando como fazer, teleporte, nem nada do tipo, nesse vídeo aqui, então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, assim, só um pouquinho aqui, mas em vídeos futuros eu vou estar explicando certinho. Igual eu falei, esse vídeo aqui vai ser só pra vocês estarem pegando o jogo, estarem se familiarizando, conhecendo o Forger Run, digamos assim, e vocês estarem pelo menos começando a mexer um pouquinho com ele, e estar colocando ele em rede local, certo? Então, por causa disso, por causa do tamanho limitado dos mapas, vocês vão ter que fazer vários mapas, pra fazer um mapa grande, isso aqui está assim, por causa do que ele tirou algumas imagens que ele estava usando, acho que ele estava usando no jogo dele, ele não queria que o pessoal pegasse, nada do tipo, então ele acabou tirando, por causa disso. Beleza, então aqui estão os mapas, vocês podem estar editando, mas depois, para o servidor entender, vocês vão ter que estar mandando alguns comandes, e tal, eu vou estar explicando isso no próximo vídeo também, certo? Então, tipo assim, não mexa em nada por enquanto, deixa assim do jeito que está bonitinho, que aí vai estar dando tudo certo. Lembrando também que como ele tirou alguns gráficos, pode ser que alguns mapas, quando você fizer o teleporte um para o outro, ele vai ficar dando alguns erros, certo? Por causa que está faltando arquivo de imagem, aquela coisa toda, então vai acabar dando seus pequenos probleminhas mesmo, por causa que ele tirou, acabou tirando as imagens e acaba dando esses erros, mas é erro normal do RPG Maker, não é tipo, quer dizer que se eu seu jogo deu pau, não é seu servidor deu pau, nem nada do tipo. Beleza, então tipo assim, para você estar colocando seu jogo meio que online, eu vou estar mostrando aqui para vocês, vocês têm que estar vindo aqui no editor de script, vocês vêm aqui nessas constantes aqui, vocês estão vendo que mudou bastante aqui o negócio, vocês estão vendo que tem um zilhão e meio de script a mais, vocês estão vendo que ele mudou basicamente tudo em questão do RPG Maker normal, vocês estão vendo que tem muito mais, tem muito mais script, tem muito mais coisa, mudou até, os nomes aqui, ele mudou por, acho que por, porque ele quis, mas tipo assim, vocês também têm muito mais coisa, então tipo assim, por isso que eu falo que o Forger Run não é que ele é difícil, ele é bem complexo, então tipo assim, tem bastante coisa nova, eu vou ter que estar vendo isso aqui direitinho, eu já dei uma olhada em alguns assim, mas tem bastante coisa mesmo, eu vou estar dando uma olhadinha mais por cima, mais por cima não, mais detalhar, depois eu vou estar falando aí para vocês o que dá para mexer, o que não dá, fala a coisa toda por padrão, o que eu sei que dá para mexer, que vocês vão ter que estar mexendo para vocês estarem colocando o seu jogo online, é nessa parte aqui de servidor conectar que vocês estão vendo que está aqui, é server igual 127.0.0.1, 8 mil, o que isso quer dizer? Quer dizer que o seu cliente vai tentar conectar no seu servidor através do IP 127.0.0.1, que para quem não conhece esse IP aqui, quer dizer que ele vai conectar na própria máquina, ou seja, porque 127.0.0.1 é conhecido como o famoso local host, o que quer dizer que nada mais é do que o seu próprio PC, certo? Então ele por padrão vence 127.0.0.1, por isso que se você iniciar o seu servidor ali e você tentar conectar através do seu próprio PC, ele vai conectar, por causa de tipo assim, você está rodando, você está tentando entrar no jogo através do seu próprio PC que é onde está o servidor. Então obviamente ele vai estar conseguindo conectar. Só que vamos supor, se você quiser pegar o notebook da tua irmã e tentar conectar no jogo também, você passar o cliente para o teu notebook e tentar conectar lá ele não vai conectar. Por quê? Por causa que ele está setado para conectar no próprio PC. Não vai ser no PC no notebook da sua irmã que está o servidor, vai ser no seu que está o servidor. Então apesar de estar na mesma rede local, eles não vão estar conseguindo se conectar. Então o que você vai ter que estar fazendo? Você vai ter que estar vindo aqui e estar modificando o IP aqui. Então é você, que nem se você quiser conectar na sua rede local, você vai ter que colocar o seu IP da sua rede local, que é no caso para você descobrir você vai ter que estar vindo aqui no CMD na promo de comand e está digitando ipconfig. Aqui vai aparecer um zilhão diferente de IP aqui por causa que eu tenho placa de rede, eu tenho virtualbox, eu tenho ramagem, eu cacete, eu quase. E aí vocês vão estar vindo aqui na sua conexão Wi-Fi, que eu estou usando Wi-Fi, que vocês vão ter que estar pegando esse IPv4 aqui, no meu caso 192.168.1.106. Então aí no meu caso é esse, então vocês vem aqui e digita 192.168.1.106 e aí pronto. Aí vocês vão aplicar e vocês mandem um cliente para o... notebook da sua irmã e o que quer que seja e aí vocês vão estar conseguindo conectar na sua rede local apesar do servidor estar no seu PC. Qualquer outro PC que esteja na sua rede e você conseguir tentar conectar no servidor, ele vai conseguir por causa do que está na sua rede local. Obviamente isso aqui seria tipo assim, vocês vão pensar agora ah, mas se o Fernando mandar agora eu vou conseguir conectar no servidor dele não sei o que? Não. Não vai servir por causa do que igual eu falei está em uma rede local. E obviamente vocês não estão na minha rede local. É a mesma coisa que com o meu notebook. se eu simplesmente pegar e conectar na minha outra rede Wi-Fi aqui que eu tenho duas se eu conectar na minha outra rede Wi-Fi ele já não vai conseguir conectar por causa que tipo assim ele vai estar em uma rede diferente. Ele pode estar na mesma aposenta ele pode estar na mesma coisa mas ele vai estar em rede diferente. Então ele já não vai estar conseguindo enxergar o meu PC consequentemente ele não vai estar conseguindo enxergar o servidor do jogo. Então ele já não vai estar conseguindo. E aí vocês devem estar se perguntando Fernando se eu quiser que meu amigo lá sei lá no Cazaquistão conecte comigo. Então tipo assim você vai ter que ter uma VPS um Virtual Private Server eu falei que você vai ter que estar pagando uns 50 reais por mês para você estar tendo um VPS decente e você está setando o IP do seu VPS aqui dentro e você está mandando para o seu amigo do Cazaquistão para conectar ou você tem que ter um servidor dedicado que também vai custar sei lá uns 500 a 1000 reais mas esse servidor dedicado mesmo tipo coisa pauleira mesmo que também não vale a pena você estar rodando um servidor de jogo de RPG Maker pelo menos na minha opinião ou você pode tentar por Hamash só que Hamash já é um negócio mais chato que eu vou ter que estar testando depois para ver se dá certo que ainda não testei com Hamash que eu testei foi através dessa rede local aqui eu queria que por Hamash dê certo também porque enfim é como se fosse uma rede local só que a distância então deve estar certo você pega o CP do Hamash e coloca aqui acho que aí deve dar certo mas eu vou estar testando depois para ver se funciona certinho então vocês fazendo isso basta dar um aplicar dá ok vem aqui no play ou naquele game.x lá e vocês vão ver que vai estar rodando aqui essa aqui é a primeira vez que eu vou mostrar aqui para vocês também como é que é o jogo For Tabern bonitinho essa aqui é a página inicial espera que eu vou espirar essa aqui é a página inicial vocês estão vendo Forger Run versão 0.01 um build não sei o que blá blá isso aqui é tudo configurável depois através de configurações lá que é o email esse email teste robateste.com no caso é o email que está como administrador lá mas isso aí depois vocês podem estar mudando através do C Sharp Visual Studio eu vou estar mostrando em outro vídeo como está fazendo eu vou estar entrando aqui pra cacete mostrar para vocês quem quiser saber quem quiser baixar e entrar para depois testar o jogo a senha desse email underline teste arroba teste ponto com é a senha teste né t-e-s-t-e tudo minúsculo basta você dar uma entrada aqui essa aqui é a tela de seleção de personagem vou estar criando um personagem novo aqui que eu estava tem uns personagens que já vem por padrão e o outro eu estava testando aqui vamos criar aqui tem várias classes tem um pequeno bugzinho aqui que as vezes a personagem mulher ela fica um homem mesmo aqui sendo mulher então aqui alguns pequenos problemas aqui vou colocar um nome qualquer que ele quer colocar fulano 1 porque eu não sei se eu deletei o fulano ou não então vamos colocar qualquer ponto de atributo aqui para estar colocando e vamos estar criando apenas as cisnãs podem jogar com essa raça não entendi eu fui logo na raça exclusiva pra cisnãs essa é a novidade tá eu já coloquei os pontos tá personagem criado e aqui é assim que vai estar para vocês o jogo do forgeron que no caso é o wing of miss adventure aqui vai ter um pequeno bichinho que vai explicar um pouquinho sobre a história do lugar não sei o que aí tem os comandos também e é assim que vai se comportar o jogo certo vocês estão vendo que é igualzinho o mapa é igual aqui que está aqui em cima e aí tem os comandos que dizer que ataca você ataca entra aqui tipo para interagir já é diferente não tem que ser como ver meu dever é instruir os novos aventureiros e não sei o que eu não quero saber de você por enquanto então basicamente é assim que vai comportar o jogo igual falei vocês podem estar alterando o mapa e tal só que para depois vocês estarem enviando para o servidor vocês tem que estar digitando barra send map aqui nesse nesse chat aqui você tem que estar com a sua conta de administradora obviamente está digitando barra send map aqui para você estar enviando as alterações que você fez no seu mapa e aí você já vai estar com o mapa 100% rodando e o Terabin fez isso para evitar que o pessoal burle mapa aquele tipo de coisa então tipo assim o que está no servidor que vai contar os eventos que está no servidor aquela coisa toda para evitar que o nego faça graça e aí acaba ferrando com a experiência do jogo mas tipo assim funciona super certinho eu já testei também com ele no meu no meu notebook eu consegui conectar super de boa através desse negócio da rede local então funciona certinho eu achei alguns pequenos bugs que nem eu vou estar mostrando aqui eu vou estar indo para um outro mapa aqui vai dar esse erro aqui igual eu falei que está faltando um arquivo lá de gráfico do evento aqui embaixo que no caso é esse evento aqui vocês estão vendo que está sem gráfico aqui é por causa que aqui estava o evento da minazinha que estava minazinha o carinha que estava com o gráfico ele infelizmente acabou tirando acho que esqueceu de estar mudando depois de disponibilizar então tipo assim pode ser que tem alguns bug relacionados a isso está faltando áudio está faltando imagens esse tipo de coisa mas não quer dizer que o seu jogo está bugado por causa que ele realmente tirou e acabou esquecendo de estar modificando depois vocês vão deem uma olhadinha aqui e dão aquele barra send map lá que aí vocês vão estar conseguindo testar aqui o jogo bem mais legalzinho certo pessoal então era isso que eu tinha aqui para falar nesse vídeo para vocês mostrar para vocês o Forger mostrar para vocês que é possível vocês estarem criando MMOs em RPG Maker VXA só que é aquela coisa né tipo o RPG Maker ele não foi criado para você fazer MMO então tipo assim é uma ferramenta a mais que o pessoal aqui está desenvolvendo igual foi ainda está em beta ainda é passível de bugs é passível de você demorar um pouquinho para estar atualizando então tipo assim tem um pouquinho de paciência que provavelmente no futuro essa ferramenta já vai estar muito mais completa vai estar muito mais legal e quem sabe seja o criador tipo a ferramenta definitiva para quem quiser criar um MMO no RPG Maker VXA eu sei que tipo assim de todos os netplay que eu já testei que eram bugados pra cacete esse aqui o Forger é o melhor que tem tem um bugzinho ou outro mas é tipo assim é coisa de programação mas às vezes você faz correndo e acaba esquecendo mas tipo assim em questão de tipo assim de conexão essa tipo de coisa eu não tive nenhum problema então tipo assim já é um ponto positivo por causa de todos os outros que eu tentava ficava uma bosta então tipo assim esse aqui já está com um ponto positivo por causa disso que pelo menos cumpre a função de você fazer o MMO de você conseguir conectar no servidor de você conseguir jogar bem de boas tem até acho que o modo PVP ali depois se você quiser ficar brincando com seus amigos também dá pra fazer então tipo assim ele está bem completinho tem sistema de guilda tem sistema de magia tem sistema de inventário é como se fosse um MMO mesmo feito na RPG Maker então tipo assim está bem completinho a coisa que eu tenho que ver depois para você configurar certinho como você quer como você quer a HUD como você quer as coisas isso eu ainda não achei como está modificando certo mas no mais é isso pessoal agradeço a quem acompanhou o vídeo até aqui eu espero que vocês tenham ficado animados com essa parte aqui de você estar podendo criar MMO RPG no RPG Maker porque pelo menos eu fiquei animado é um negócio bem diferente eu nunca achei que ia ter um negócio dessa qualidade um dia para RPG Maker então tipo assim parabéns ao Terabin eu confundo Tabern com Terabin parabéns ao Terabin a todo mundo que está envolvendo por causa que realmente está muito bem feito a ferramenta eu vou estar estudando ela com o passar do tempo para estar trazendo uns tutoriaizinhos para vocês eu acho que vocês já devem estar me pedindo incessantemente na parte dos comentários certo pessoal então é isso eu agradeço a quem acompanhou até aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo a gente se vê no próximo vídeo e é isso aí pessoal um grande abraço a todos até mais eu acho que vocês já devem eu acho que vocês já devem e aí